Boa tarde pessoal, o conteúdo de hoje vai ser sobre as pequenas codornas. Hoje nós vamos ensinar a cortar as unhas e aparar o bico, para dar mais um pouco de conforto para elas estarem comendo na hora da alimentação. Porque quando está grande assim demais, ela come menos e afeta a produção de ovos, os ovos da codorna. Aí você pega assim ó, prende aqui, tem que prestar atenção, tem que cortar só a pontinha. Vou dar um foco aqui, porque se cortar demais, acaba pegando na veiazinha que passa por dentro da unha e acaba sangrando e fica muito feio. Então, elas começam a sangrar e até estancar, ó, até estancar ela já ficar debilitada. A outra não precisa. Só as pontinha mesmo pessoal, só para não ficar enroscando nas gradezinha. Agora no bico é um pouco complicado, tem que ir um pouco assim ó, na cabeça dela, para estabilizar. E cortar só as pontinha mesmo. O de baixo tem que ser um pouco menor, tá pessoal? Menor que o de cima. O de baixo tem que ser um pouco menor, tá pessoal? Cuidado para não cortar a língua dela. Ó. Cortar um pouco. Faço abaixo, tem que ver onde está a língua para não machucar. Aí pessoal. Pega a língua do cortador, ó. Dá uma passada só para... Olha pessoal, não é todas que é o bico. Tá vendo? É só mais as unhas, ó. Que é grande, vai ter que ficar... Só a pontinha, ó. Tem que ser um pouco rápido para não ficar com... Com ela muito na mão. Aqui ó, de trás, ó. Só um pedacinho, ó. Aí tivesse ouvido a limpada, ó. Não é todas. Aí tem o... Tem o bico dela, ó. Tá grande. Aí você vem... Aqui. Corta um pouco. Olha só. Na hora que ela fecha, ela encaixa, ó. Tá vendo? Aqui quando tá grande, pessoal. Fica um pouco ruim dela comer o bico de cima. Fica atrapalhando. Ela não pega inteiro. Tem que ficar com o coxo de comida bem cheio para ela conseguir pegar. Essas são novas ainda, ó. Nem tanto, mas é. Tem... Cinco meses. Quando tá véia, as perninhas ficam bem cheio de escama. E o bico é bem grande. Fica bem grandão. Tá bom, pessoal? Esse foi o conteúdo de hoje. Espero que tenha gostado. De aprender quem cria, né? Tem que manter a higiene. Porque dá ovos para nós fazer conserva, comer e etc. Que você não tem que cuidar do animal. Tem que ter sempre água limpa. Comida à vontade. Põe três vezes de manhã quando eu acordo. Meio dia e de tardezinha. Pra não ficar sem ração. Aí, pessoal. Tá fazendo a limpeza agora. Eu uso a madeirinha com prego. Pra tirar as daqui que fica grudado. Que a vassoura não pega. Essas que fica mais... Mais dura, sabe? Lá atrás, ó. Um pouco difícil aqui de pegar. E pronto. Tá vendo? Já tiro, ó. Mantém a higiene. Pra não adoecer. O meu é manter a higiene. Leva bem pouquinho tempo do seu tempo. Do que deixar descer. Tem que gastar dinheiro em remédio. Antibiótico. E etc. Tem que manter bem limpo. O bebedor é automático. Fiz uma pequena gambiarra no balde aqui. Já serve para os frangos também. E é isso aí, pessoal. Valeu. Tchau.